Oh... Dois já Ta-da-da Ta-da Ah-ah-ah-ah-ah Uh-uh-uh 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 Pensando riva Vente o dia Y ahora, no ta pasa Uh-uh-uh Es a mitad que yo era Chefe ta suposicaba Uh-uh-uh-uh Uh-uh-uh Ah-uh-uh Tonto me entende nada Uh-uh-uh E te chamam por telefone Quando me quebavo quebem Quebavo tadrumi Passo a uó que me que timbo Unto comi E quebavo vini Segume a nós dois Lota feliz Quatro em moraia Unha luz Entuja e me dá guarda Mi tengo bigana Medi babo Quando me não posso Picar Baby Che dos horas Pa te invitar na casa Guardando bom viajar Mas Cosina nos vou contemplar Unha noite Vou não ter dúvida Che dos horas Pa te invitar na casa Guardando bom viajar Mas Cosina nos vou contemplar Unha noite Vou não ter dúvida Che dos horas Pa te invitar na casa Que tu vai guardando bom viajar E se lo vou notar No 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 Mi sabe que é coisa que eu me lembro mal Vou bem com estressa Me do embana E lo me donavo Um massage E o como é que eu não ter dúvida E o que eu falar Não será que eu te invita E o que eu te invitar E o que o que eu não quero Um Unha noite Que o lobo Não te invite E o que eu quero Tô Eu quero Vou virar muito bruto, vou te visar a mim papi, relax Vida queira a senha e nos te vai pass Passa a boca e nos te dói, te clai, relax Che dos horas, bate em me dan a casa Guardando vou um dia a mais Ficina, nos vou contemplar Uma noite, vou não te ouvidar Che dos horas, bate em me dan a casa Guardando vou um dia a mais Ficina, nos vou contemplar Uma noite, vou não te ouvidar Che dos horas, bate em me dan a casa Uma noite, vou não te ouvidar Uma noite, vou não te ouvidar Uma noite, me ouviu, tudo está acendendo Tô está, está lá que a luz não acende E dá a cambiar a posição, chega a maniz E a que vizinha não entende Eu não te ouviu, tudo está acendendo Eu não te ouviu, tudo está acendendo Guardando vou um dia a mais Ficina, nos vou contemplar Uma noite, vou não te ouvidar Che dos horas, bate em me dan a casa Eu não te ouviu, tudo está acendendo Eu não te ouviu, tudo está acendendo Eu não te ouviu, tudo está acendendo